Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira e no vídeo de hoje nós vamos copiar uma personalização no Pinterest. Eu fui lá no Pinterest, peguei uma personalização que eu acho bonita e o que é que eu fiz? Vou recriar junto com vocês a mesma personalização que tá lá no Pinterest pro meu celular Android. Essa aqui é a personalização que eu escolhi e eu espero muito que vocês gostem, porque tudo que eu usei nela vai estar disponível pra vocês usarem também, porque eu sou gente boíssima, tá? E eu espero que vocês gostem muito, porque eu gostei demais. Meu celular provavelmente vai ficar com essa personalização aí um tempinho. E antes de a gente ir pro vídeo, eu queria muito pedir pra você, compartilha com um amigo seu esse vídeo pra gente alcançar a meta dos 350 mil inscritos. Pode ser? Então tá bom. Amigos, essa personalização linda, maravilhosa, que eu tô apaixonada, vai estar aqui no card caso você queira assistir. Mas nós vamos nos desfazer dela hoje. Tchau, meninos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Fica com Deus. E pra gente criar essa pessoa que tá aqui do lado, vocês gostaram dela? Eu achei ela bem legalzinha assim. Eu não consegui encontrar o wallpaper exatamente igual, mas eu segui mais ou menos a ideia. E pra começar, eu vou fazer os ícones, porque é a parte mais chata. Então eu vou entrar aqui no Astérico Kit e vou ver aqui na sua opção de personalizar. E aí, você pode perceber por essa imagem que todos os ícones têm imagens. Então, eu já baixei todas as imagens que a gente precisava. Tá lá na pasta do Pinterest, aqui na descrição. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Vou dar um okzinho aqui. E aí, nessa opção de vincular o aplicativo, você coloca o aplicativo que você quer que essa imagem represente, né? Vou pegar aqui o Armor. E aí, o nome do app vai ser um pouco complicado, gente. Se você não quiser fazer essa etapa, não precisa. Vai ficar lindo do mesmo jeito. Mas, seguindo a linha de raciocínio dessa personalização aqui do lado, a gente tem que fazer isso. Então eu vou usar um aplicativo que se chama Fontes. Esse daqui, ó. O link dele também está aqui na descrição. E ele tem uma fonte bem similar a essa que esse moço usou. Tem muito propaganda, mas tá tudo bem. É só você descer aqui, ó. E escolher essa opção aqui, ó. De Cursive. Tá vendo essa aqui? Vou tocar nela aqui. E vou digitar o que eu quero aqui. Por exemplo. Como a gente vai seguir ao padrão, eu vou colocar dois símbolos desse, ó. Vou escrever Armor. E depois mais dois. Dois passos. E mais dois. Pra ficar assim. Daí só você vir em Copy. Volta lá no Asteric Kit. Cola aqui no nome do app. E usar. Pronto. Foi feito. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Fica assim. E eu acho que vai ficar bem legal. Bem legal mesmo. Então agora eu vou fazer mais 300 e já volto. Fiz todos os ícones. E vou apagar esses aqui. E aí, gente. Depois desses ícones aqui, eu vou fazer mais três. Exatamente iguais as referências, só que com ícones diferentes, tá? Que são os apps que eu mais uso. Então eu vou vir aqui no maisinho. Vou adicionar aqui o Twitter. Inclusive, me segue no Twitter, gente. Posto um monte de coisa inútil lá. Aqui agora, eu não vou colocar nome porque não aparece. Porque eu vou colocar na barra, tá? Esse aqui eu vou colocar na barra. Então eu nem vou colocar nome diferente. Vou deixar Twitter mesmo. Vou vir aqui e usar. Pronto. Já criei. Agora o próximo. Pronto. Trouxe aqui os três ícones pra cá. E aí, gente. Eu vou trazer esses ícones aqui pra baixo. Ficou os três aqui. Me dá um pouco de agonia ter só três ícones aqui. Mas como a gente vai seguir direitinho, eu vou deixar aí mesmo, tá? Então tá. Vou dar mais uma olhada aqui na nossa referência. Porque vocês estão vendo aqui do lado, mas eu não tô. Tá. Tá. Então é um widget aqui, um widget aqui e um widget aqui. Pra fazer esses widgets, a gente vai usar um aplicativo que eu gosto muito. Que é o Widgettopia. Ele é meio bugado, mas ele mora no meu coração. Não paga aluguel. E é muito fácil fazer os widgets com ele, tá? Então eu vou vir aqui no Widgettopia, ó. Widgettopia. Vou vir aqui no 2x2. E vou colocar um aqui. Seguindo o padrão, não é mesmo. Aqui vai ficar outro. E aqui outro. Tá bem? Então tá bem. Tocando aqui, eu vou vir aqui em criar. Pequeno. Novo. E aí, gente. Uma coisa difícil é a cor. Porque aqui eu não consigo colocar uma cor. Vou colocar essa daqui e ver o que que dá. É isso que eu consegui. Depois eu vou vir aqui no maisinho, ó. Vou vir aqui na hora. Vou trocar a cor da hora aqui em color, ó. Descendo. É só você colocar a cor que você quer. E pronto. Vou salvar aqui pra nós ver. Ficou mais verde do que... Sei lá o quê. O que que eu vou fazer, gente? Vou pegar essa foto. Vou vir aqui nessa opção de pincel. Vou vir aqui nessa conta gotas pra gente escolher a cor. Vou vir aqui na cor desse quadradinho. Vou apertar e segurar aqui na tela. E vou baixar essa imagem com a cor, tá? Porque eu não consigo encontrar a cor exata. Então eu vou dar o meu pulo, né? Os meus jeitos. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no maisinho. Primeiro eu vou adicionar uma imagem, que é a imagem da cor, né? Ó, fica bem diferente a cor. E aí eu vou vir aqui nessa opção. Vou apertar nessa setinha pra frente e apertar e segurar, assim, ó. Aperto e seguro. Pronto. Aqui no maisinho, eu vou vir aqui em time. E aqui embaixo eu vou mudar a cor. Vou colocar, tipo, cinza. Não vou colocar tão preto, não. Vou deixar, tipo, assim. Ok. E salvo. Aí ficou bonito. Ficou bom. Ficou da hora. Gostei. Agora, você fecha o widget de topia pra não dar conflito com o próximo, tá? Vou fazer uma pinça na tela. Vou vir aqui nos widgets. Descer até embaixo no widget de topia de novo. Em vez de pegar o 2x2, eu vou pegar o 4x2, que é aquele quadradinho, assim. Mano do céu. Mas tá me tirando eu demais. Tá louco, filho. Vou vir aqui no widget de topia e coloco. Ah, não, mano. Bugou, gente. Olha que eu fechei todos os aplicativos. Vou fechar aqui. Vou fazer o 2x2 primeiro. Então, vou colocar aqui. Vou tocar aqui em cima. E vou em criar do mesmo jeito. Vou em pequeno. Novo. No maisinho, eu já vou direto em imagem. E escolho a imagem que a gente vai colocar aqui, desse moço aí, igualzinho. Eu esqueci o nome dele, gente. Eu sei que ele é do BTS. Mas esqueci o nome dele. Pronto. Salvo. Hum, tá ficando muito bom, mano. E aqui, eu vou colocar o 4x2. Espero que não bugue. Deixa eu fechar aqui de novo. Bugou, gente. Eu vou reiniciar o celular, porque o widget de topia, ele é bugante mesmo, gente. Ele é bom, mas ele é assim, entendeu? E vou pegar o 4x2 finalmente. Glória a Deus, gente. Depois de reiniciar o celular, deu certo. Deu bom. Vou tocar aqui. Eu vim aqui em criar. Daí eu vou no maisinho. Vou vir em imagem direto. E peguei aqui a cor que a gente criou lá no Instagram. Vou aumentar aqui. Na mesma opção que aumenta sempre. Pronto. Já foi, já era. E aqui no maisinho, eu vou vir em calendário. E aí eu vou trocar a corzinha dele. Vou colocar tipo um cinza, assim, sabe? Pra combinar bastante. E nesse aqui também, vou mudar a cor. Vou colocar um cinza. E aqui também um cinza. Um cinza mais claro? Não, né? Assim tá bom. Assim tá mara. E aqui eu não sei o que a gente coloca, mano. Hum, deixa eu pensar o que eu coloco aqui. Vou colocar a data. Aqui assim. Vou vir aqui embaixo, aumentar o tamanho. E também mudar a cor, né? Pra combinar. Não ficou o meu preferido. Falar bem real pra vocês. Mas eu acho que vai ficar... Ficou bom, sabe? Gente, que orgulho. Ficou muito linda. Pelo amor de Deus. Ficou muito linda. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar os allpapers, né? Pra finalizar. Eu não encontrei o allpaper real oficial dessa personalização do Pinterest. Mas eu encontrei esse daqui que parece um pouco. Então eu vou colocar ele na tela inicial. Ficou assim. Eu gostei bastante. E eu vou colocar esse daqui na tela de bloqueio. Porque tem o mesmo padrão, assim, da cortina e tudo mais. Que aqui tem. E também na personalização original tem. Mano, eu achei muito lindo. Pra quem gosta do BTS, pode deixar com essa foto. Mas se você não gostou do BTS, você pode trocar essa foto por alguma coisa. Por exemplo, eu coloquei dentro da pasta essa imagem aqui. Que combina muito também. Olha como fica lindo. Tá vendo? Se você não quiser colocar a foto do BTS, você não precisa. Olha que lindo que ficou, gente. Ai, eu amei. Ó, vou desbloquear pra vocês verem dentro. Ai, que coisa fofa. Gente, eu achei que combinou muito. Ficou muito parecido, de verdade. Mas, eu quero saber de vocês. Vocês acharam que ficou parecido? Vocês acharam que ficou igual? Me conta tudo, não me esconda nada. E eu curti bastante, de verdade. Achei muito bonito. Eu vou usar há um bom tempo essa pessoa. Aqui dessa tela eu não arrumei nada. Mas a única coisa que eu vou fazer é subir as pastas pra fechar esse buraco. Tá? Então tá. Eu amei. Tô apaixonada. Gostei muito dos ícones. Da forma que ficou. Ficou muito diferente. E muito fofinho. E aí, gente. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar nossa frase secreta aqui. Que é. Organização igual o iPhone. Porque ficou bem parecido com o iPhone, não é mesmo? Não esquece de deixar aqui embaixo. Que eu vou achar um coração pra você. Beleza? Aqui no canal tem vídeo de segunda a sexta às 19 horas. Então não esquece de ativar o sininho. Ou colocar o despertador pra você colar aqui no canal. E descobrir qual a dica que eu trouxe hoje. Beleza? Então, beleza. Eu vou ficando por aqui. Um beijo de novo pra você. Até amanhã. E fui! Tchau.